Era um rapaz Olhos claros, bem azuis Andava só Uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pela rua Notas tristes no ar É assim que perde amor Foca, foca Só pra mim É assim que perde amor Toca, toca Só pra mim É assim que perde amor É assim que perde amor O que tal? Amor